o povo do cast fc bem-vindos a mais um vídeo vocês podem estar estranhando o cenário mas já viram é porque espelhado tá desse lado aqui ó ó retrô é que a gente fez um programa né não sei se você vai pegar do começo ao vivo depois com o presidente laércio guerra aqui no retrô programa muito bacana muito legal é se você tá chegando no vídeo logo antes das sete e meia da noite do dia 3 de outubro então se liga que já já tem live se você tá chegando depois então vai acompanhar ela gravada porque a live fica gravada se torna um vídeo aqui no nosso canal estamos aqui tudo preparado para festa que acontece nesta sexta-feira dia 4 a festa de campeão brasileiro da série d bom vamos falar da ilha do retiro temos imagens desta quinta-feira quer que mudou avançou alguma coisa se eu fosse você eu ficava aí para ver tem novidade viu só posso falar isso por enquanto mas eu posso e devo falar também para pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se não tiver inscrito ativar o sininho para não perder nada e ó bastante like nesse vídeo que esse vídeo merece tá nosso parceiro abraão santos o vigilante da ilha que não dorme nunca nos mandou logo três vídeos hoje e tem novidade viu fica aí porque tem novidade boa e não tão boa assim mas você tire suas conclusões antes eu quero dizer que o esporte vai fazer três jogos seguidos em casa Botafogo e Ribeirão Preto depois operário depois Guarani gente o jogo contra o operário que eu falei no vídeo anterior né que tava praticamente confirmado foi confirmado pela CBF para o dia 16 de outubro né então esporte meu amigo e nessa reta final você ter a oportunidade de fazer três jogos em casa e três jogos na Ilha do Retiro ajuda muito no acesso né então esporte precisa fazer a parte dele porque tudo tá dando certo tudo tá indo no caminho certo é só o esporte agora vencer os seus jogos especialmente em casa que eu mostrei nesse outro vídeo que eu citei o aproveitamento do esporte como mandante que é baixo mas que ele pode melhorar e deve melhorar muito porque como visitante a terceira melhor campanha como mandante tá em décimo então o que vai fazer a diferença Ilha do Retiro e é ela que eu vou mostrar agora para vocês aqui no nosso canal aqui no cast fc primeiro esta imagem aqui ó o ponto negativo cadê a grama se pega nada ainda e agora vocês estão me ouvindo melhor né o gramado inclusive que recebeu um corte o carrinho tá colocando algum tipo de adubo no campo algum tipo de produto e olha lá ó olha a novidade refletores ali de da parte de cima das cadeiras no momento exato em que estavam sendo testados ligados e tal isso era final de tarde ainda tá mas olha a força dos refletores gente eu vou te mostrar uma imagem logo na sequência você não sai daí porque a imagem vai estar à noite com esses refletores ligados é a coisa mais bacana mais linda a Ilha do Retiro com esses refletores ligados à noite mais uma vez o canteiro de obras que nosso abrão santo está mostrando aí o ponto ruim aí é a grama sintética atrás da barra do lado da sede que ainda não foi colocada tinha gente lá no gramado ajustando arrumando em um carrinho passeando grama foi cortada olha lá ó vai ter show de LED de um lado e do outro olha a luz passando ali ó de refletor para o refletor ó que legal né que legal tudo computadorizado meu amigo tudo de primeiro mundo ali que o esporte colocou no campo e deixou ali só uma restazinha de luz ó que apagou e aí tá andando aí agora ó a iluminação de uma ponta a outra ali muito legal muito bacana veja que era final de tarde né e mesmo assim a luz aparecendo fortemente no gramado LED é outro nível né não deixa eu mostrar para vocês o outro vídeo agora e esse vídeo tá bonita hein olha a força dessa iluminação e se ele abrir ele vai abrir a imagem vai ficar uma imagem bem ampla assim olha aí que bacana ó a noite já né e olha o campo todo iluminado sem as duas torres desse lado de cá estarem acesas apenas os refletores da parte de cima ali das cadeiras gente é muita luz veja a comparação aí ó com a escuridão lá fora com as luzes dos apartamentos dos estabelecimentos das casas e o gramado como tá iluminado cara isso é muita luz é um negócio realmente que a gente tem que tirar o chapéu porque é muita iluminação se mede em lumens né sei lá quantos lumens a gente até vai buscar essa informação depois para saber quantos lumens que é a unidade de medição aí quando foi desligado você percebe ó ó como fica escura acendeu acabou velho ilumina a ilha inteira e só daquele lado de lá de cima das cadeiras essa imagem merece né gente essa imagem que a gente mostrou merece teu like deixou o like já agora merece também a tua inscrição aqui no nosso canal e também que você ative o sininho porque essa imagem merece merece muito cast fc não perde nada nenhum ia falar movimento né mas o estado não se mexe aí nenhuma atividade vamos colocar assim que acontece na ilha do do retiro deixa eu colocar o último vídeo aqui para vocês esse vídeo é só para mostrar aí que a grama foi mesmo cortada tá provavelmente o último corte antes do jogo contra o ceará você viu os pedacinhos de grama ali né ao redor do da ilha no gramado sintético aí ó isso tudo é grama que foi cortada né como cresce muito rapidamente ela foi cortada e colocada aí no lado do campo então está aí para você mais um vídeo aqui no cast fc da reforma da ilha do retiro que tá bonitona em gente tá ficando bonita essa parte de fora a gente vai lá para mostrar como está na parte de dentro a gente só tem amanhã para aí se não for amanhã só segunda mas amanhã a gente vai lá vai dar tudo certo a gente vai lá falar para vocês dela da bete nacional a bete do brasil a bete dos brasileiros que tá de cara nova mas continua firme e forte com cast fc na bete nacional você tem acesso a melhor plataforma de apostas esportivas do brasil bete nacional.com profetize na bete só lembrando para você gente aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar se cadastrar e colocar nosso código que é o cast fc para ter acesso a melhor plataforma do brasil de apostas esportivas a plataforma que já foi anunciada para o ano que vem como aprovada vai passar pelo novo processo já tá toda organizada bete nacional para encarar o novo desafio que é a partir do do ano que vem com toda a regulamentação a bete nacional seguindo cada ponto que é exigido pelo governo federal então você tem a segurança da bete nacional para fazer a tua profecia profetize na bete lembrando que o jogo é para maiores de 18 anos e você deve ter sempre muita responsabilidade ao jogar afinal de contas bete não é plataforma de investimento é plataforma de entretenimento para você se divertir com aquele dinheirinho que sobra não vai comprometer o teu orçamento então não é plataforma de investimento para ganhar dinheiro não tem outra saída não amigo tem que trabalhar e ralar e aí você vai se divertir na bete nacional é isso valeu meu povo até a próxima tchau